Música Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é Deus aprende! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação A paz dos senhores irmãos, nós estamos mais uma vez aqui no programa da Juventude Geral Restauração, Ministério Restauração E como presidente, nós temos, presidente do Ministério, nós temos o nosso pastor Humberto Schmidt Vieira E como nosso diretor de comunicação, nós temos o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos Como superintendente da Juventude, nós temos o pastor Lice Idônio E aqui na sede internacional, o nosso líder é o... Tiago Machado Glória a Deus E nós estamos felizes de poder participar E quem vos fala aqui é a irmã Prisca Do meu lado direito Irmã Ana Guimarães Do esquerdo Raquel Meriani Nós estamos aqui para apresentar esse programa esta noite E contamos com a participação dos irmãos, dos videologados A participação pelo chat Vocês podem mandar perguntas, sugestões, participar mandando versículos bíblicos Participando Fiquem à vontade E não esquecem também de compartilhar o programa Pode mandar para os grupos da família, grupos de amigos Mandar para os seus contatos E vai ser uma bênção Eu acredito que Deus vai falar conosco Amém? Então, qual é o tema de hoje? Qual é o nosso tema? Ego Nada de orgulho e nada de vanglória Amém! Glória a Deus Como vocês podem ver na sua tela O tema do nosso programa hoje É nada de orgulho, nada de vanglória E com certeza alguém vai perguntar Da onde a gente tirou isso Sim, nós nos inspiramos Podemos usar essa palavra Em um livro que a irmã Prisca tem Nós temos ele digital É esse livro Esse livro que é Ego Transformado É um tema Não é um tema polêmico Mas é um tema muito falado Na igreja Quando os pregadores, os pastores Falam sobre a soberba Sobre a humildade Nós vamos abordar esse assunto Exatamente Então Por isso que nós pedimos para vocês Ficarem atentos E se vocês querem participar Podem mandar No chat Está aberto para todos Vocês podem participar A gente vai ficar lendo Se tiver uma participação Amém? Então antes de começar a falar Sobre o livro Eu gostaria Nós gostaríamos Ler a introdução Para vocês terem A noção do que Estaremos abordando hoje Tá Então A introdução fala de A liberdade resultante Do auto esquecimento O autor Que eu não falei o nome ainda Ele se chama Timothy Keller Mas a maioria das pessoas Chamam ele de Tim Tim Keller Então ele é bem conhecido O autor Até quando vocês vão pesquisar Ali no Google Tem bastante Comentário sobre ele Então Esse autor diz Quais são As marcas De um coração Radicalmente Transformado Pela graça de Deus Se confiamos em Cristo Como deve ser O nosso coração Não estou me referindo Aqui apenas Ao comportamento moral É perfeitamente possível Fazermos uma série De ações Moralmente Virtuosas Quando temos Um coração Cheio de medo De orgulho Ou de sede De poder Tenho em vista Corações Que foram Transformados Na raiz Pela graça De Deus E como Isso Se concretiza No dia a dia Vamos nos concentrar Em um trecho Da primeira carta De Paulo Aos Coríntios Capítulo 3 Versículo 21 E depois Capítulo 4 Versículos 6 e 7 Então vai ser Os versículos Bases Base do Desse tema Que nós vamos abordar Tá Mas Antes de começar Nós vamos Dar uma pausa A gente vai Louvar o nome Do Senhor E depois Voltamos A falar Sobre Esse Esse tema Glória a Deus Geração É lenta O nosso Lema é Deus A frente Geração É lenta O nosso Lema é Deus A frente Deus Deus Na frente Deus Na frente Deus Na frente Deus Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça, o que seria de mim Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Meritam carne e espírito Em uma guerra infindável Ao qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Ao te conhecer Todo o meu ser Se enche-me de bondade Se enche-me de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Reina O Espírito Sobre a carne Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus! Então, nós vamos voltar ao nosso tema do dia. Da noite, né? Porque já é noite. Glória a Deus! Então, o autor nos apresenta aqui três pontos. O livro vai desenvolver três pontos. E o primeiro ponto é a condição natural do ego humano. O segundo ponto vai ser a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do evangelho. E o terceiro ponto que nós vamos abordar é como alcançar essa visão transformada do eu. Amém? Então, nós já vamos começar a falar sobre a condição natural do ego humano. Como o ego humano se apresenta. Como ele é naturalmente. Então... Vamos começar lendo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. A irmã Ana vai estar lendo. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos insoberbecendo a favor de um contra o outro. O livro, ele começa falando sobre Paulo, que está exortando a 1 Coríntios, que a irmã Ana leu ali. Paulo está exortando os cristãos a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento à outra. Porque o orgulho, a pessoa se orgulha por causa da outra. De alguma coisa, se comparando, né? Se comparando. Uma das características é a comparação e a valória. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. A palavra que Paulo emprega para orgulho tem o sentido literal de super inflado, inchado, distendido e além do tamanho normal. Isso é significado literal, né? Do orgulho. Como ele se apresenta, na verdade. Sim. Como ele é. Aí o livro, ele nos dá uma metáfora. A metáfora é de um órgão humano, distendido, que recebeu uma enorme quantidade de ar e ficou super inflado. Ou seja, aí tem as características. Ele está inchado, inflamado e expandido. Então, nós vamos pedir, né? Pra cada um de nós, pra poder entender o que a autora está tentando passar. A gente vai ter que imaginar um órgão humano, por exemplo, a bexiga. Ou mesmo o estômago inflado. Inflado a tal ponto que... Ao ponto de explodir. Sim. Super inflado. Que recebeu uma quantidade enorme de ar. Enorme de ar. E está a ponto de explodir. Então, agora a gente vai falar depois dessa... Tenham em mente que é assim que o ego vai se apresentar. O orgulho vai se apresentar. É um órgão com uma quantidade enorme de ar. Então, agora a gente vai falar sobre as quatro verdades sobre a condição do ego natural. As quatro são... Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Por que ele é vazio? Como é que eu posso falar? Porque dentro dele não tem nada. Só tem ar. Só tem ar. Não tem nada. E ele é oco, no caso. É só ar. Não tem nada. Ele não tem núcleo. Alguma coisa que é oco é que não tem centro. Não tem núcleo. Então, o meio dessa coisa é vazia. Então, não vamos perder a imagem do órgão que representa o ego humano. Inflado, inchado, dolorido, inflamado. E dentro dele é só ar. Não tem nada. E daí tem uma escritora de um livro que se chama Soren. E, no caso, ela afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O ego transformado é levar Deus no centro. Antes de ele ser transformado, o ego natural humano, quando a gente fica preenchendo com coisas. Um exemplo. Vou preencher com... Pode ser preenchido com elogios. A pessoa pode tentar preencher com elogios. A pessoa pode tentar preencher com compras, entre aspas, assim, né? Isso. Tentar preencher com compras. Só que ele não vai preencher todo o espaço. E ela afirma ali que se a gente vai tentando colocar essas coisas no lugar de Deus, vai ficar chacoalhando e não vai preencher nada. Ou seja, o ego humano é vazio. Ele preenche o espaço que existe dentro dele com coisas que já são vazias. Ele já se preenche com essas coisas. E não vai durar. Que não consegue se saciar, né? Pode ser, tipo, por um momento achar que tá saciado. Mas, daqui a pouco, já vai tá vazio de novo. Tá. Então, em primeiro lugar, o ego humano é vazio. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. Ali ele fala, né? Que algo distendido e super inflado dói. Aí, por que que ele dói? Quando tem algo, quando algo tá bom, não é pra doer. Se está doendo o ego, é porque tem alguma coisa de errado com ele. É que nem um órgão saudável. O órgão saudável não tem nada de dor. Mas, quando o órgão tem alguma coisa errada com o órgão, aí a gente começa a sentir dor pra cá, pra lá. A gente sente que tem alguma coisa errada. Então, é a mesma coisa com o ego humano. Quando ele... É porque ele não tá bem, ele não tá saudável, que ele dói. Enquanto ele não for curado, ele vai continuar incomodando, vai continuar doendo. E, em resumo, em resultado dessa dor, a pessoa vai achar que essa dor vai diminuir, se preencher com essas coisas que a gente falou. Mas, não vai, a dor vai só aumentando, né? Aí, a gente pode dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que tenta chamar atenção, sabe? Por exemplo, alguém passa do lado dele e, por exemplo, não dá uma saudação, não cumprimenta. E a pessoa, de tanto se focar em si mesmo, ela pensa, ai, que... Ai, eu fiquei magoada porque o outro não me deu bom dia, eu fiquei magoada porque o outro não olhou pra mim. Mas, nesse aspecto, a pessoa tá olhando pro ego dele, ele não tá se preocupando pelo outro. Porque, se fosse uma pessoa com o ego transformado, ia pensar, ah, talvez a pessoa tenha um problema, ah, o que eu posso fazer lá? Eu posso ir lá dar bom dia? Eu posso dar bom dia também, mas a pessoa não. Com o ego, eu tô... A gente tá tentando dar um exemplo no dia a dia pra vocês entenderam, pra gente poder entender o que que é o ego, o que que é o ego dolorido. Porque o que nós falamos até agora é que o ego, na sua condição normal, que é o que nós estamos apresentando aqui agora, as características naturais do ego humano, é que, enquanto ele não estiver com a atenção sobre ele, ele vai ter todas essas características. Exato. Ele vai doer, porque um irmão passou na igreja e não me cumprimentou, porque é tudo sobre ele. O trabalho do ego é chamar a atenção de todos pra si mesmo. Então, se um irmão passou por mim na igreja, por exemplo, e não me cumprimentou, o irmão tem algum problema comigo. O irmão não gosta de mim, é tudo sobre mim. E é isso que nós estamos tentando passar agora. É por isso que dói. Porque ele está inflado e inflamado. Quando nós temos uma ferida, digamos assim, na mão, qualquer coisa, se eu tocar nela, mesmo que seja algo muito por cima, vai doer. Vai doer porque aquilo está errado, né? Aquilo está doendo. Não é a sua condição normal. Porque a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Então, a nossa condição tem que ser diferente. Talvez pro mundo seja normal essa coisa do ego e tal. Mas pra nós, cristãos, não deve ser. Tem que ser diferente. No mundo é diferente. Se uma pessoa passa por mim, não me cumprimenta. Não, realmente ele tem algo contra ti. E eles chamam isso de autoestima elevada, né? Que a gente tem que ter autoestima. E o livro também fala sobre isso. Fala que, no caso, outra coisa é sobre os sentimentos. Quando, talvez, esse exemplo que a gente deu, a pessoa pode falar, ele feriu o meu sentimento. Mas os sentimentos não foram feridos. Porque eles não podem. Agora, o ego que foi ferido. E talvez alguém pode pensar, mas eu não tenho o meu ego, não existe. Todo mundo tem o seu ego. Todo mundo tem. Agora, depende se ele está na condição natural ou na... O ego transformado. O ego transformado. Tá. Em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, ele dói. Ele é dolorido. E o ego é atarefado. E quando eu li isso, eu fiquei, gente, mas atarefado com o quê? Como assim o ego é atarefado? Mas faz sentido. Porque ele vive... Como a gente falou antes, ele vive tentando preencher o vazio. Quando ele se dá o trabalho, ele faz tudo para chamar a atenção. Então, o trabalho dele não termina. Nunca. É constante. É constante. Sempre acha alguma coisa para fazer, para tentar se saciar. Tentar saciar o seu ego. Por isso que é tipo, é como um ciclo. Ele é incansável. Incansável. Ele sempre trabalha para mostrar que ele tem algo mais valioso. Um talento que ele sabe, né? É por isso que a comparação que ajuda é como a gasolina, né? Se comparando, é como a gasolina do ego é a comparação. Aí fica se comparando, se comparando e nunca termina o trabalho dele. Ele tem um combustível infinito. Exato. Aí entra... A Prisca já falou sobre a comparação. Mas ali no livro fala que o ego é incansável, sobretudo, em duas tarefas. A comparação e a vanglória. Ou seja, para tentar preencher aquele vazio, o seu desconforto, ele fica se comparando com o outro. Aí... Não falei só com isso. Ele pega e quer ser mais que o outro. Aí entra a vanglória. Tipo, eu não sou... Até eu vou ler depois um trecho de um livro do C.S. Lewis. Mas... Mas ele fala sobre... Sobre a comparação e a vanglória. No caso, eu não estou feliz em ser... Em ser rico. Em ser... Ter um talento, essas coisas. Não. Mas eu estou feliz em ser mais rico que a Prisca. Eu estou mais feliz... De ser mais talentuosa que a Prisca. Isso. Aí tu pode ler o trecho daí. Tá. O trecho do livro do C.S. Lewis fala assim... O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm o orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria o motivo de orgulho. Ou seja, o orgulho, ele se resume em... Pra massagear o meu ego, eu tenho que pegar e ser mais que a pessoa. No caso... Comparar? Eu vou me comparar... Um exemplo, eu vou me comparar com a Prisca. Aí se a Prisca, ela canta melhor que eu, eu vou querer cantar melhor que ela. E eu não vou parar, porque ele é atarefado. De se esforçar. Isso. Eu vou me esforçar, me esforçar, me esforçar pra ser mais que ela. Ser mais que ela. Tá. Ali nós temos o exemplo, né, de uma estrela que o autor cita também. Mas antes de a gente falar sobre esse exemplo, no caso, o ego, ele vive ocupado. E no caso, no fim, é o frágil. O ego, ele também é frágil. No caso, agora, lembra daquele... Daquela metáfora que a gente deu. Se ele tá cheio de ar, se ele recebeu muito ar, se ele tá super inflado, ele tá com perigo de explodir. Então, ele é frágil. Que nem um balão. Qualquer coisa, se tocar nele, ele pode estourar. É frágil. Então, o nosso ego, ele é frágil. Nosso ego, que nem fala, né, sobre o soberbo. Soberbo, qualquer coisa, meu Deus, me machucou e tal. O ego é assim, o ego, ele é frágil. Então, se a gente for fazer alguma coisa que... Como é que eu posso falar? É, contrário, ele vai ser frágil, ele pode estourar. Aí, até dar um exemplo do complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Eu tava falando com uma irmã na Ramo e a gente tava falando que, às vezes, o complexo de inferioridade a gente pode ligar com humildade, né? Mas não, não é? Uma falsa humildade. É uma falsa humildade, mas não existe. O complexo de superioridade e inferioridade são iguais. São a mesma coisa. Por quê? Porque os dois tiveram que ser... Falta estima. Falta estima, é isso aí. Mas os dois tiveram que ser enchidos. Ou seja, eles tiveram inflados. Só que o complexo de inferioridade desinflou, no caso. São dois... É como polaridades, né? Sim, tá desinflada. O outro é mais, o outro é menos, mas os dois são iguais. A gente aqui está procurando um ponto de equilíbrio, né? Que a gente, mais pra frente, nós vamos falar. Então, fragiliza o ego. Agora, a gente vai falar... Eu vou ler sobre uma entrevista que uma estrela, a Madonna, ela deu pra uma revista, a Vogue. Então, eu vou ler e fala assim... Eu vou ler bem devagar, pros irmãos entenderem. Tá bom. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial. Mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Ela é um exemplo que o ego dela nunca está satisfeito. Porque ali ela falou... Eu venço um de seus ataques, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. Ela não conseguiu saciar o ego dela com algo eterno. E ela diz que na vida o medo dela é de ser medíocre. Então, aos olhos dela, pra não ser medíocre, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que fazer alguma coisa mais do que ela estava fazendo. Então, pra sempre... É como se a pessoa está procurando fazer sempre uma novidade. Fazer alguma coisa nova, nova, nova. Então, ela não descansa porque tem um problema com o ego dela. O ego dela é insaciável. Ou seja, está muito atarefado o ego dela. Querendo, talvez, ser a primeira da capa da revista, essas coisas. Está sempre atarefado. Só que... Que nem ela falou. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Porque, como ele é atarefado e vazio, ele pode explodir. Mas vai continuar vazio, mesma coisa. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E isso nos faz pensar que a condição natural do ego humano é uma coisa doida, né? Porque a gente olha pra ela... Claro, nós não admiramos a Madonna. Mas quem sabe quem ela é, sabe que ela é conhecida no mundo inteiro, né? E que ela não precisaria se dar esse trabalho, né? De sempre estar fazendo alguma coisa pra que seja vista, pra que seja notada. Pra que chamem ela pra dar uma entrevista, pra saber da história dela. Ou que pessoas estivessem atrás dela pedindo uma foto, alguma coisa. Porque ela já é alguém, né? Nós, como eu falei, nós não admiramos ela. Mas ela é alguém no mundo, né? No mundo ela realmente é admirada e ela é alguém. E nesse exemplo a gente consegue ver a maioria das características que a irmã Raquel citou aqui. O ego, ele é dolorido, ele é atarefado. E eu percebo que a característica que nós mais conseguimos ver no ego dela é que ela é muito atarefada. Ela se dá um trabalho totalmente desnecessário de se tornar maior que todas as celebridades que existem. Mas é engraçado que os outros, as pessoas que não conhecem a Deus, vêem isso como alguma coisa muito louvável. Uma coisa muito linda. Eles admiram ela por ela se dar tanto trabalho. Ela tá se trabalhando tanto, trabalhando tanto, tá dando valor a ela mesmo. Essas coisas, a autoestima dela é grande, essas coisas. Mas, na verdade, não tem nada. Não tem nada. Porque ela tá preenchendo com coisas que não são. E é um trabalho que no final da vida dela não vai valer de nada. Exato. Porque no final de tudo... As coisas passam, né? Ela não vai levar nada. Quando ela morrer e quando ela estiver no caixão, nenhuma das revistas vão estar ali reconhecendo ela. Exatamente. E o pior de tudo, aonde ela vai passar a eternidade? Qual foi o trabalho dela durante toda a vida dela, né? Pra passar a eternidade aonde? Porque todo esse trabalho dela é pra viver algo aqui. Pra viver algo aqui e pra se sentir saciada em um dia, né? Porque no dia seguinte, depois que ela saiu na capa de uma revista... Ela se sente vazia de novo e... Ela se sente vazia e ela precisa de novo trabalhar pra ter uma ideia, Pra, quem sabe, lançar um clipe, pra estar de novo na capa de mais uma revista. E quando terminar a vida, tudo isso acabou. Não vai ter nada. Foi um trabalho inútil. Inútil. Então a gente falou sobre o ego antes da transformação. Agora, no tópico 2, a gente vai falar sobre a visão transformada do eu. Quando o ego já foi transformado. Sim. E pra nós introduzirmos esse assunto, a visão transformada do eu depois de saber quais são as características. Agora nós vamos saber qual é a visão de um ego que não é dolorido, que não é frágil, né? Que não é atarefado e que não é vazio. Então nós vamos ler no mesmo capítulo, em 1 Coríntios capítulo 4, nos versículos do 1 ao 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Então, nós vemos aqui que no primeiro versículo, Paulo, ele está ali na igreja de Corinto. E ele deixa algo claro, ou ele lembra a igreja algo importante. Que ele é ministro de Deus e que ele tem algo pra fazer ali. Ele tem, ele sabe do seu papel e ele sabe quem ele é. E, ali, no terceiro versículo, ele diz assim, Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo, me julgo. Então, quando nós lemos isso, eu até comentei com as irmãs ontem, que parece que ele está sendo um pouco grosso, né? Rude. Quando ele fala, eu não me importo com a opinião de vocês. As pessoas podem pensar que, ah, ele é soberbo. É, ele não se importa com a minha opinião ou com a opinião da igreja. Mas, aí, ele diz que nem ele mesmo se importa com a sua própria opinião ou como ele mesmo se julga. E, pra falar sobre isso, nós vamos voltar ao assunto que as irmãs já citaram, que é a autoestima. E nós vamos falar também sobre a humildade. Porque, como nós vemos muito aí, espalhado pelo mundo, ou muitas vezes até na igreja, quando nós vemos uma pessoa que tem a sua autoestima elevada, né? Eu tenho uma autoestima alta, né? Eu sei que eu sou bonita, né? Eu sei que eu canto, eu sei que eu prego, eu sei que... não sei. Esse foi o dão que Deus me deu. É, eu sei que eu faço bem. O que foi colocado na minha vida, eu sei que eu faço muito bem. É uma pessoa que tem a sua autoestima alta. E nós também temos a pessoa que tem a sua autoestima baixa. Que é aquela pessoa que diz, ah, eu não sou ninguém, né? Eu sou um fracasso. Eu não sei fazer isso. Ah, eu acho que não é meu chamado. Deus não tem nada pra mim. É, eu não tenho capacidade. Isso também pode ser, como a irmã Raquel citou, o complexo de superioridade ou de inferioridade. E é muito interessante que, quando nós vemos uma pessoa que tem a autoestima baixa e ela expõe a sua opinião sobre ela mesma, o que que automaticamente nós vamos fazer? Não. Prisca, tu tem capacidade, Prisca. Tu tem um chamado. Tu vai, tu faz, Prisca. Tu canta muito bem, Prisca. Tu sabe pregar. Com certeza. É, é isso que nós fazemos automaticamente. A gente fica tentando aumentar a autoestima dela. A gente fica elogiando, elogiando pra tentar... E aí nós achamos que a pessoa que tem esse complexo de inferioridade ou essa pessoa que não tem autoestima alta, ela é o quê? Humilde. Ela é humilde, porque ela não está se vangloriando. Ela não acha que ela está acima de todos. Mas isso é mentira. E eu vou dizer pros irmãos que até semana passada, eu achava que isso era verdade. Que pessoas que não se acham ninguém ou pessoas que não reconhecem o valor que tem ou que Deus colocou sobre a vida delas, eu achava que eram pessoas humildes. Mas isso é mentira. E essas pessoas, tanto pessoas que têm o complexo de superioridade ou que têm a sua autoestima alta, quanto as pessoas que têm o complexo de inferioridade e têm a sua autoestima baixa, elas estão na condição natural do ego humano que a irmã Raquel citou pra gente aqui. Todas as características. Por quê? Porque a atenção continua voltada pra elas mesmas. A pessoa que está ali se colocando pra baixo, ela está falando dela mesma. Por quê? Porque eu não tenho capacidade. Eu não sei fazer. É. E a pessoa, né? Que se acha, né? Eu sei fazer. Eu faço muito bem. Eu sei quem eu sou. Nós não estamos dizendo aqui que você não deve saber quem você é. Né? Ao contrário. Ao contrário. Você tem que se conhecer mais em Jesus. Exato. Sem se olhar no espelho e ter repulsa pelo que tu vê. Porque isso é errado. E também não se olhar no espelho e achar que tu é maior que todos. Eu sou maravilhosa. Não, não é assim. Que as coisas funcionam no reino de Deus. Porque a humildade... Eu até anotei aqui o que está escrito no livro. A humildade brota do evangelho. A humildade que brota do evangelho tem o ego satisfeito. Ela não se acha demais e também não é de menos. Ela está... Ela está satisfeita com aquilo. E uma coisa muito interessante é que a frase que Paulo falou, quando ele fala... Eu não me importo com o que os outros pensam, nem com o que eu penso. Foi aí que ele satisfez o ego dele. Porque ele não se importou com o que ele pensa, nem com o que os outros pensam. Então, ele nunca vai procurar ser mais do que o outro. E nunca vai procurar a soberba dele lá dentro. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E nem, ah, eu tenho que ter mais que ela e mais que ele. Não. Porque ele conseguiu saciar. Sim. E nós vemos que Paulo é o exemplo perfeito de uma pessoa humilde. Apesar de que parece muito que ele está sendo arrogante na palavra que a gente leu. Na verdade, ele não está sendo. Ele está sendo o exemplo perfeito de uma pessoa humilde. Ele está tentando passar a revelação que ele teve. Sim, uma pessoa que está saciada consigo mesma. Ela tem o seu ego satisfeito. Ele não está, apesar de que ele fala ali, ele lembra a igreja de que ele é ministro de Deus. Sim, ele lembra. Só que ele não está falando isso para dizer que é maior que eles. Ele só está lembrando ali qual é o papel que ele tem. E é isso que é realmente a humildade. A humildade, como nós lemos aqui, que está escrito no livro, a humildade que brota do evangelho, né? Paulo, ele recebia críticas. Paulo, ele recebia essas opiniões, esses julgamentos. Mas isso não o atingia de uma forma com que ele se rebaixasse. Ou como se ele fosse arrogante e dissesse que aquelas pessoas estão mentindo, né? Quando ele diz ali que ele não se importa com as opiniões, ele só está deixando claro ali, eu sei quem eu sou e eu estou satisfeito com isso. Eu sei, ou vamos dizer assim, eu sei o que eu já fiz, eu sei quem eu fui, eu sei dos meus pecados, mas a minha consciência está limpa. Porque eu sei, né, do sacrifício de Jesus, mas isso é mais pra frente, mas nós podemos usar agora também. Eu sei do sacrifício de Jesus na cruz, eu sei que eu não sou inocente de todos os meus pecados. Mas eu estou satisfeito sabendo que eu fui perdoado e sabendo qual é o meu papel, qual o papel que eu tenho que cumprir aqui na igreja. Porque a pessoa humilde de verdade, os irmãos podem se perguntar, a irmã falou de tudo, mas não falou o que realmente é uma pessoa humilde, né? Só acabou com o que eu achava que era humildade, né? O que é uma pessoa humilde? O livro, ele cita um exemplo de como que eu sei que uma pessoa é humilde. Eu sento pra conversar com a irmã Prisca e eu sei se ela é humilde ou não, quando eu converso com ela e a atenção dela não está voltada pra o que ela faz, pra quem ela é, pra o que ela disse, pra qual foi a ministração que ela trouxe no culto passado ou qual hino ela cantou. A atenção não está voltada pra ela, mas ela conversa comigo, ela quer saber sobre mim. Não é sobre ela, é sobre a nossa conversa ou às vezes é sobre mim. Ela não quer só falar das dores dela ou de como ela ficou magoada semana passada porque o irmão não cumprimentou ela na igreja, né? Ela fala sobre mim, né? Porque como nós falamos aqui, a pessoa que ela tem o seu ego na condição natural, ela fala só sobre ela mesma. Ela é o centro, né? Ela implora por atenção. O ego dela precisa de atenção. É como se ele estivesse gritando dentro dela, faz alguma coisa pra que seja notado. E ele quer toda essa atenção porque com essa atenção ele acha que vai se preencher. No caso, ele precisa que todo mundo fique olhando pra ele, que ele precisa estar lá no topo porque ele acha que isso vai preencher ele. Mas... Então, o que que realmente é a visão transformada do eu? O livro cita... Tem outro exemplo que ele é perfeito, que é os dedos dos pés. Antes de continuar, eu acredito que a gente já respondeu à pergunta do irmão João João Ribeiro, ele perguntou, dentro do raciocínio que as irmãs estão abordando, poderíamos dizer que quem se desestima ou se superestima não tem autoestima? Eu acredito que tu já respondeu. Então, o irmão vai acompanhando o que a gente vai falando. Mas a pergunta foi bem colocada. Acho bem no ponto que tu tava falando. Bom, eu só joguei assim os dedos dos pés pros irmãos. Mas qual é o exemplo dos dedos dos pés? Eu não sei, né? Mas eu vou perguntar pra Prisca. Prisca, quando tu tá caminhando na rua, tu não tá com dor. Tá. Quando tu não tá com dor. Tu nota que os teus dedos estão ali? Não. Não, a gente não nota que os dedos dos pés estão ali. Eles simplesmente fazem o trabalho deles, né? Nós nos mantemos em pé, equilibrados. E a gente não tá nem aí pros dedos dos pés. Eles simplesmente fazem o trabalho deles, né? Estão saudáveis, estão bem. Sem chamar atenção. Sem chamar atenção. Sem chamar atenção. Sempre escondidos ali no sapato. Mas eles desempenham ali o papel deles. Então, essa é a visão transformada do ego humano, né? Desempenhar o seu papel no seu trabalho, na sua casa, na igreja, sem implorar por atenção, né? E não fazer isso de uma forma forçada, mas porque realmente... Fazer com alegria. Fazer com alegria. Porque eu amo fazer o que eu estou fazendo. Eu amo limpar o banheiro da igreja. Porque a gente pensa direto o que a gente tá fazendo por quem? Pra quem? A gente tá fazendo por Deus. Não é... O centro das atenções não é nosso. É Deus. Então, a gente vai fazer isso sem chamar atenção pra nós. Um exemplo que a gente pode dar é quando, por exemplo, o líder, ele chama... Ele convoca a juventude pra uma oração, pra uma reunião, pra um ensaio. Daí, o nosso ego, ele vai ir, só que ele só vai ir pra agradar o líder. Ele só vai ir pra agradar o líder. Por quê? Porque se o líder ver que eu tô lá, se o líder ver que eu sou o primeiro, que eu tô lá orando, eu vou ser assim, ó, o líder vai me amar, entendeu? Ele vai me dar uma oportunidade. É, eu vou receber a oportunidade. Vou estar no púlpito. Mas não, é uma falsa... Como é que eu posso dizer? Um preenchimento falso. Porque ele vai vir, e ao invés de ele vir por Jesus, né, pra fazer parte do corpo de Cristo, não, ele vai vir por causa do líder. Pensando em Deus. Pensando nele mesmo. Não, se ele for, se ele ia, pensando em Deus, ia ser mais diferente, né? Aí ia ser preenchido. Porque Deus ia preencher. Exatamente. Sim, então, resumindo o que é a visão transformada do nosso eu, do nosso ego, como nós falamos aqui, o exemplo dos dedos dos pés, como nós estávamos falando aqui, isso tudo serve pra que, né, essa alegria em fazer as coisas, vamos usar na igreja, porque nós estamos em um programa, né, do ministério, então, isso tudo serve, essa alegria de trabalhar, serve desde, desde a pessoa que está lá, limpando a igreja, até o pastor-presidente, em ter alegria em fazer aquilo, não pra que as pessoas me reconheçam, não pra que as pessoas me, né, venham e conversar comigo e venham me dar um elogio, né, dizer, ai, como tu prega bem, como tu canta bem, ou, nossa, como tu falou bem naquele programa, ou como tu falou bem naquela mensagem, né, que oração maravilhosa, né, ai, te vi na rede mundial de oração, né, fazer as coisas. Engraçado que em todas as coisas que a gente faz, o ego está em jogo, é incrível, hoje eu estava pensando e cada pensamento que vinha, eu estava pensando, examinando o meu dia no cotidiano, assim, e eu vi exatamente que em tudo que a gente faz, o nosso ego está envolvido. Quando a gente tem o conhecimento do que é o nosso ego, nós nos assustamos, por saber que muitas coisas nós fizemos, né, e tudo se gerava em torno do nosso próprio ego, como a irmã Raquel falava, não era, não falou, não é, não era por Jesus que eu estava em uma vigília, não era por Jesus que eu vim em uma rede mundial de oração, que é uma coisa assim, que às vezes é difícil de fazer, né, e muitas vezes o nosso ego... Porque a gente está lutando contra a nossa natureza, cansaço. E pra gente ter uma noção, o nosso ego muitas vezes nos faz fazer coisas extremamente difíceis que deveriam ser por Deus, mas é só por um reconhecimento. Que era uma coisa que, como a irmã Raquel falou, algo que a gente nega, né, o nosso sono, nossa noite de sono preciosa, né, algo que a gente gosta de fazer simplesmente pra estar ali na frente da câmera, no estúdio ou no templo, pra que alguém que escute a rede mundial de oração me veja lá, né, e isso é só um exemplo da rede mundial de oração, porque é uma coisa difícil de fazer, mas às vezes é uma consagração, às vezes é um retiro, né, um trabalho difícil... Às vezes é uma escala... Daí, diferente do exemplo que a gente deu antes da Madonna, que faz um monte de coisas, e no final ela se vazia, não adiantou nada, o nosso divino à consagração vai ter um resultado lá na frente, vai ter um resultado. Divino à rede mundial de oração vai ter um resultado na nossa vida espiritual. Então é essa a diferença, pra nós vai ter um resultado. Mas a motivação por fazer aquilo era errada. Então, antes de continuar, nós vamos ler as participações, as participações dos irmãos. Vocês querem ler? Deixa eu ver aqui. Tá, vou começar e depois eu se for. Então, nós temos aqui conosco a irmã Duda Rodrigues, Deus abençoe, ela deixa um paz, oração e união. O irmão João Galarraga, não sei se eu pronunciei bem, mas Deus abençoe. A irmã Gracie, que deixa também um paz, Senhor. A Bela Arte, que é a nossa irmã querida. A Isabel, Deus te abençoe. E o nosso irmão Jorge, o Ulf, que nunca faltam os programas, né? Deus abençoe. A irmã Yara Soares, que deixa um paz, oração e união. O irmão Jorge, deixa um glória a Deus. A irmã Kátia Brito, deixa um paz, Senhor, a todos. A Maria Antunes, deixa um paz, o Senhor, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. A irmã também. O irmão João Ribeiro, que é o irmão aqui da sede também. Ele deixou um paz, oração e união. O irmão Ezequiel Pinheiro, que deixou um paz, oração e união. Deus abençoe. A Kimberly, que deixou um paz, oração e união. Deus te abençoe. A Rode, que está em viagem também. E o irmão Ezequiel também, que está em viagem com o grupo da juventude, né? Eles foram para Santo Espírito? Espírito Santo. Tá. Espírito Santo. É a mesma coisa. Ai, meu Deus. A Valkyria se matando lá. Glória a Deus. Então, nós temos a irmã Ana Paula Eduardo. Paz, oração e união. Ah, não sei se é um irmão. Vocês param a dizer. Não sei se é uma irmã ou um irmão, mas é Ulda da Silva Fiusa, que deixou um paz do Senhor. A irmã Roberta Belos. Glória a Jesus. A irmã Suzane Guimarães, que está do outro lado. Deus te abençoe. Que não para de rir, nem olhar para a gente. Glória a Deus. O Gésio Nicolas dos Santos. Deus te abençoe. A Samara Paul. Deus te abençoe, Samara. Que deixou um paz, oração e união. O Guilherme, que deixou paz, oração e união. Também está na viagem. Também que está na viagem. Do Espírito Santo. Olha, certo. O Matheus Monteiro. Deus te abençoe, Matheus. Glória a Deus. Que deixou paz do Senhor. Deus os abençoe. O Géser Rosa. Glória a Deus. Deus te abençoe, Géser. E, eu acho que tem mais? Tem mais? Não. Por último, a irmã Adriana Vargas. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos videologados. Então, vamos continuando, participando ao programa. Continuem conosco, porque tem a última parte que nós vamos abordar agora. Amém? A última. Posso ouvir? Glória a Deus. Então, depois da visão transformada do eu, nós vamos falar sobre como alcançar essa visão transformada do eu. Então, aqui, essa parte vai tratar do como o apóstolo Paulo conseguiu alcançar essa visão. Então, Paulo afirma não se preocupar, como a irmã Débora já falou, não se preocupar com os que os corêntios pensam e também o que ele pensa dele mesmo. Por que ele falou isso? Porque, nesse caso, aqui, Paulo faz, ele usa uma metáfora, ele usa a metáfora de estar num tribunal. Quando vocês continuam lendo essa carta, vocês vão ver que o Paulo fala que ele usa uma metáfora como se ele estivesse num tribunal. E, dentro desse tribunal, a gente sabe que dentro do tribunal tem a parte da defesa e a parte da acusação. Então, ele diz que ele não está mais nesse tribunal porque o veredicto já foi dado. É essas palavras que o autor usa para a gente poder entender. O veredicto já foi dado. E Paulo diz que ele já deixou o tribunal. Por quê? Porque Paulo se identificou em Cristo. Ele se identificou em Cristo. Porque a Bíblia diz que, portanto, agora, Paulo mesmo que escreve, portanto, agora, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Então, para nós que estamos em Cristo, não tem mais condenação para nós, porque Jesus já pagou por nossos pecados. O diabo não tem nada para nos acusar, porque Deus já pagou o preço. É isso que dá o direito a Paulo de sair do tribunal. É isso que dá o direito, que deixa Paulo inocente das acusações, vindo dele mesmo ou vindo de outras pessoas. É por isso que ele tem a consciência limpa, como tu já falou, né? Ele tem a consciência limpa porque Deus já pagou por ele. Então, todos os dias, nós como seres humanos, né? Todos os dias nós vamos passar por isso. A gente sempre... Vamos usar a metáfora de Paulo, a gente sempre se vê no tribunal, aonde o que as pessoas pensam de nós vale. E o que a gente pensa de nós também vale. Como ser humano, né? Eu estou falando. Ser humano natural. A gente se preocupa muito com o que as pessoas dizem, o que a gente também pensa de nós. Mas quando nós somos transformados, quando passamos por esse processo, a gente tem que entender que não há mais nenhuma condenação. Não tem condenação que fica de pé diante de Deus. O inimigo não tem nada para nos acusar. Então, nós também, como Paulo, já saímos desse tribunal. Não há mais veredicto que nos acusa. E o livro diz que dia após dia nós nos vemos de novo sob julgamento. É assim que funciona a identidade de cada pessoa. Em um tribunal temos a acusação e a defesa, como eu falei. E tudo o que fazermos serve de prova para a acusação ou para a defesa. E alguns dias sentimos que estamos vencendo o julgamento. E em outros dias que estamos perdendo. E tudo isso, irmãos, é coisa da mente. Tudo isso se passa na nossa mente. As acusações. Porque a gente nunca vê o diabo vindo assim, em carne, falar essas coisas. Mas é da nossa mente que brota tudo isso. Então, continuando. No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O veredicto definitivo foi anunciado. Então, ele sabe que ninguém poderá justificá-lo. Ninguém poderá, senão Deus. É só Deus para justificar. É por isso que ele diz que para chegar ao ponto de equilíbrio, para chegar ao ponto de ser saciado, de ter o ego saciado, a gente precisa nos identificar em Deus. Precisa saber, como tu já falou, saber quem nós somos em Deus. O que Deus diz de nós. Nós somos filhos de Deus. Mais adiante, ele vai falar isso. E só uma coisa, a gente percebe que, por que que Paulo é o exemplo perfeito, né? Por que que ele é o exemplo perfeito para falar sobre o ego, ele saciado, ele satisfeito? Porque Paulo, quando ele foi chamado por Deus, olha todas as coisas que Paulo fez contra a igreja, né? Então, ele teria o direito de dizer que ele era o pior, né? O pior ser humano que já existiu. E dar o ouvido às acusações do diabo também. Sim, e se rebaixar, né? E também, quando ele foi transformado por Deus e depois que ele já era alguém em Deus, se ele tivesse deixado a sua carne dominar e o seu ego falar mais alto, ele poderia se achar maior que todos. Porque Paulo é conhecido como um dos maiores líderes da Bíblia, né? Então, ele poderia se achar no direito ou de se rebaixar lá no início ou de se exaltar no final. Mas nós vemos que Paulo, ele lutou por isso e ele realmente se encontrou em Deus e estava satisfeito com isso. Ele sabia dos seus pecados, como nós já falamos, né? Mas ele também sabia que ele foi justificado por Deus. Procura Atos 3.39 Em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 11, o Paulo diz que E é o que alguns têm sido, mas havês sido lavados, mas havês sido santificados, mas havês sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Atos 13.39 E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Exatamente. Então, o ser humano natural, a gente procura sempre fazer alguma coisa para merecer alguma coisa, uma outra coisa. E nós vemos isso hoje em dia nas religiões que estão na nossa sociedade de hoje, né? Cada religião, por exemplo, eu pego os muçulmanos porque eu convivi com muçulmanos e os muçulmanos, eles sempre fazem... Eles gostam de dar esmolas, fazer o bem, porque segundo a religião deles, eles precisam fazer o bem para ter um lugar no céu. E tem várias religiões que pregam isso, que tem que fazer o bem para merecer, mas na religião, no cristianismo, é o contrário. Deus já fez, a gente só precisa crer para alcançar, a gente não precisa fazer nada. É somente no evangelho de Cristo que o veredicto é dado e depois segue as ações. Não é as ações antes do veredicto. O que vai dar o teu veredicto não é se tu foi na rua e deu uma esmola. Não, isso aí qualquer um faz, isso aí qualquer um faz. Mas a diferença é que Deus, ele deu o veredicto com o seu sangue. Ele deu a sua vida no veredicto. Então, as ações não vão nos justificar. Pelo contrário, Jesus já nos justificou para a gente poder fazer ações que ele faz através de nós. Ações que ele quer fazer através de nós. Então, é pela fé. Tu queria falar alguma coisa? Não, eu queria. Sobre o... A gente tem que fazer valer a pena esse veredicto. Ou seja, Deus não morreu por nós em vão. Em vão. Deus morreu por mim e eu vou ficar sentada na minha cadeira e deu. Já tenho o meu veredicto, estou feliz. E deu. Não, eu tenho que... Porque eu tenho o meu veredicto, mas quantas pessoas que têm o seu veredicto, Jesus morreu, só que não estão... Como é que eu posso falar? Fazendo o que Jesus mandou a gente fazer. E esse foi o que Deus mandou a gente fazer. Pegar e espalhar o evangelho dele, no caso. Então, não é, ah, eu recebi meu veredicto e vou ficar sentada no meu banco e deu. Não. Exato. E como Deus nos considera como filhos dele, Ele nos vê como Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos coerdeiros com Cristo. Então, nós somos da família de Cristo, de Deus. Da família de Deus. No cristianismo, assim que cremos, Deus nos emputa as ações perfeitas de Cristo. Então, nós não merecemos as ações de Cristo. Mas é um dom de Deus. O que nós vamos fazer? A gente só precisa aceitar esse dom que Deus nos deu. Então, ou seja, Deus pode nos dizer exatamente o que Ele disse a Cristo. Tu és meu Filho amado de quem me agrado. Então, a gente tem que se ver assim. É por isso que a irmã Raquel falou no início que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque se nós não sabemos, nós não vamos agarrar essa riqueza para a nossa vida. Por isso que a gente falou sobre a comparação. Eu vou querer saber quem eu sou olhando para a irmã Prisca. Eu vou querer saber quem eu sou olhando para a irmã Ana. Mas isso não vai me adiantar de nada. Porque eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. É, porque Cristo vencer tudo isso. É só Ele para nos dar vitória sobre o nosso ego. Então, a gente precisa se ver. E agora, o desempenho... Não, volto. Como dissemos, o veredicto já foi anunciado. E agora, o desempenho, as ações se dão com base no veredicto. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas apenas para melhorar o meu currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Mas faço as só pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas. Porque quero, de fato, ajudar. Não para me sentir bem. Não para preencher um vazio. Mas é aquela vida de Cristo em mim que começa a sair. Que começa a fluir através de mim. É, quando a gente chega nesse ponto, a gente se esquece. Porque a gente vive por Cristo. Amém? A gente vive por Cristo. É por isso que a Bíblia diz o Paulo. Lá, não me lembro do livro. Mas Paulo diz que não é ele que vive, mas Cristo que vive nele. Então, é isso que Deus tem para nossas vidas. Nós estamos no final, né? Do nosso programa. A irmã fala que iria colocando na terra. Mas os irmãos, leem o livro. Porque ele tem mais... A gente falou por cima. Sim. A gente falou por cima. Mas tem mais detalhes, irmãos. Mais detalhes. Eu falei que é na Ramo, mas não foi na Ramo. Não tem na Ramo. É no site que... Em nome de Jesus vai ter. Mas os irmãos compram. Porque é muito bom. Ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Ele é bem fininho. Dá para ler em dois dias. Menos. Menos. Ou em um dia. Ele é bem pequeno. Um dia. Pequeninho, irmãos. Vocês podem enxergar bem pequeno. E é bem rico. Amém? Então, nós vamos fazer uma oração e encerrar esse programa. Que Deus abençoe vocês. Continuam meditando. E que Deus venha falar. Ministrar ao seu coração. Essa revelação. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Glória a Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse programa. Obrigada, Senhor, por ter nos ajudado, Senhor Jesus, a comunicar aquilo que nós lemos, Senhor, nesse livro. Obrigada, Senhor, por ter falado primeiramente conosco, Deus. Por ter mudado, Senhor, a nossa visão, Senhor, do ego. Deus, eu creio que Tu tem muita coisa, Senhor, a fazer dentro de nós, Senhor, nos transformar, Senhor, porque Tu quer, Senhor Jesus, que venhamos a ser parecidos com Cristo, Senhor. E isso, Senhor Jesus Cristo, estamos entendendo e nós queremos, sim, Senhor Jesus, ser parecidos com Cristo. Senhor, nos ajuda que Teu Espírito, Senhor, ó Jesus, nos comunica, Senhor, essa visão. Nos revela, Senhor, a Tua palavra. Senhor, obrigada por aqueles que estavam, que estão conosco, videologados. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a irmã Valkyrie, a Senhor, ó Deus. Continua usando ela como poder, Senhor. Abençoa esta noite para cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos encerrar com paz, oração e união. Glória a Deus. Geração é lenta, o nosso lema é... Deus aprende! Geração é lenta, o nosso lema é... Deus aprende!